A música é matemática pura. Um sucesso mais outro, igual a milhões de fãs no mundo inteiro. Prepare-se para curtir seu filme favorito junto com os grandes sucessos do rock e do pop. Um clipe por dia, em um especial imperdível. TCM Grandes Sucessos Vol. 1. A prévia. De segunda a sexta, antes do filme. No TCM. Tchau.